Agrotóxicos, esse já foi um tema corriqueiro do nosso canal, principalmente no governo do Michel Temer. Ali ele abriu todas as portas para que todos os produtos que já foram proibidos por ser cancerígenos, causar vários tipos de doença, inclusive deformação em fetos, produtos esses proibidos lá fora foram todos legalizados aqui no Brasil. Aqui virou a casa de mãe Joana, pode trazer, fiquem à vontade. O povo come tudo, afinal é tudo muito caro. E se não liberar, segundo eles, né? É por isso que eu digo a vocês que nem esquerda nem direita, nós temos que ser patriotas. Eles diziam o seguinte, se não liberar vai quebrar tudo, vai ficar muito caro a produção dos alimentos. Então a gente tem que liberar esses produtos que já foram proibidos lá fora, né? Esses agrotóxicos, esses venenos. Eu até lembro de colocar uma imagem dos nossos vídeos, que se encontrar eu coloco aí para vocês. Mas a imagem tem um animal olhando ali para a pessoa que está pulverizando as plantações. E ele pergunta-se, quando vai comer também usa essas máscaras e essa roupa de proteção? Porque é exatamente isso que acontece. Os caras para aplicar o veneno, eles usam máscara, eles se protegem, né? Agora você quando vai comer mete no bucho e acabou. E aí o que doutor Lair Ribeiro, né? Um homem de coragem, teve peito para falar e expor isso. Ele disse, olha, eles se defendem porque uma quantidade pequena não vai te eliminar. Agora se você pega o veneno mais fraco do mundo e todo dia você toma um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Se você tinha de viver 80 anos, 70 anos, você vai viver 30. Você vai diminuir a sua vida, porque todo dia você tomava um pouquinho de veneno, por mais que ele seja fraco. Então é exatamente isso que eles fazem, eles se amparam nisso. Não, eu quero que você prove, olha aqui, vou tomar aquela quantidade mínima, não deu problema nenhum. Claro, mas a longo prazo, a gente sabe o resultado. E a prova disso está na matéria do nosso querido irmão, Abreu Neto 95. Já fica um abraço forte ao nosso irmão estreante aqui, seja muito bem-vindo. E a matéria dele fala o seguinte, ó. É uma matéria de 16 de 11 de 2023 e ela fala. Ainda tenho medo de voltar ao Brasil. Disse assim a pesquisadora de agrotóxicos em alto exílio na França. Ela descobriu isso aqui no Brasil e com medo ela deu no pé, meu irmão. Vamos lá, vamos saber um pouquinho. A pesquisadora se chama Larissa Bombardi. Ela não voltou ao Brasil já faz três anos, o mesmo tempo que está sem ver a própria mãe. Ela mesma, mãe solo, vive com os dois filhos em Paris, na França, exilada e com medo de voltar ao país onde nasceu. Estudou e desenvolveu o Atra Geografia do Uso de Agrotóxico no Brasil e conexões com a União Europeia. Motivo pelo qual passou a ser ameaçada. A publicação denuncia a exportação ao Brasil de agrotóxicos produzidos e banidos na Europa, além de fazer o mapeamento de potencial retorno dessas substâncias químicas aos consumidores europeus por meio de produtos importados daqui. Ao lançar o livro na Europa, em 2019, Bombardi, então, professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, passou a receber ataques virtuais diários. O ápice foi quando assaltaram sua casa. Episódio que cogita está relacionado às ameaças sofridas até então. Foi aí que a pesquisadora resolveu mudar-se para Bruxelas, na Bélgica, com um contrato de pós-doutorado. Bombardi conta que o início da vida no exílio foi muito difícil, não só para ela, mas para os filhos também, que tiveram que aprender outra língua de uma hora para outra, além de se adaptar a uma escola nova. Nossa, esse começo foi terrível. Agora já está muito melhor. O mais velho já fala francês fluentemente e o pequeno também fala super bem. Mas é o seguinte, meus irmãos, é assim que acontece com todos aqueles que tentam fazer alguma coisa pelo povo. Povo esse ingrato, com uma mídia porca, uma mídia podre. São pouquíssimos os repórteres que querem falar disso aqui. Não interessa falar. E só estão falando agora, meus irmãos, para atacar o governo anterior. Já que ele também não fez nada a esse respeito, mas que seja dado a César o que é de César. Essa libertinagem começou justamente com o vice do PT, que era o Michel Temer, o vampirão conhecido e apelidado aqui por nós mesmos no canal de vampirão. Quantos vídeos eu fiz mostrando isso, meus irmãos? E inclusive ensinei, através do doutor Lair Ribeiro, coloquei vídeo deles aqui, vou colocar de novo. Afinal de contas, meus irmãos, nesses casos não adianta a gente falar. Eu tenho que, no mínimo, ensinar alguns que não tiveram acesso a esse material. Vocês mais antigos tiveram e devem, até hoje, manter as práticas dentro de casa. Que é aprender a limpar os alimentos. Porque a grande verdade é que as teorias conspiratórias, que não passa de conspiração e bobagem, mas essas teorias fantasiosas, bobalhonas, diziam que o nosso ar, a nossa água, estavam todas sendo bombardeadas justamente com o objetivo de uma redução popular. É claro que isso tudo é besteira, não faz nenhum sentido, até porque o nosso sistema é completamente perfeito, e acima de críticas, certo? Você sabe bem disso, você que acompanha o canal, sabe muito bem disso, que essas conspirações não passam de besteira, besteirol. E aí, meus nobres e queridos irmãos, eu vou exibir para vocês aqui dois minutinhos só, para que você aprenda a limpar os seus legumes, as suas frutas, porque é possível fazer isso. Se você esperar apenas que essas autoridades tomem esse tipo de atitude, eles não vão tomar, meus irmãos. Entra um, sai outro. A verdade é que eles continuam, porque isso dá lucro. Os caras só estão interessados nisso, lucro. Cada vez cortar mais gastos para potenciar lucros. É isso que qualquer empresa é obrigada, inclusive, para sobreviver. Porque você sabe também, o agronegócio é a mola que sustenta o Brasil hoje. O Brasil é um país agrícola, nós somos uma fazenda do mundo. Então a gente é grato por toda a economia que vem através do agronegócio. Ninguém está falando contra o agronegócio. Agora, o agronegócio saudável, você colocar, aumentar a quantidade de produtos que são proibidos lá fora, e você liberar aqui, se foi proibido lá fora, porque teve pesquisa, porque teve comprovação já, que faz mal, né, que pessoas estão sendo prejudicadas por conta disso. E aí fica nessa narrativa, a treta de narrativas, é por isso que eu falo. A pior coisa do mundo, meus irmãos, é essa polarização. Porque aí o cara, quando defende, ah, você está defendendo porque você é um não sei o que nista. Se você apoia, ah, então você é não sei o que de esquerda. Ninguém para para pensar, poxa, peraí, velho, quem vai consumir esse produto? São meus filhos? É minha esposa? É meu marido? São os meus pais? São meus amigos? São pessoas que eu gosto? Não se trata de esquerda nem de direita, se trata que o povo deveria perceber o que é que rola e as consequências de estar rolando justamente isso, tá certo? Então vamos ver aqui o doutor Lai Ribeiro e a gente já volta. Outra coisa interessante, que no meu tempo está acabando e eu preciso responder as suas perguntas, é você fazer alimentos fermentados. É muito interessante. E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Ah, porque o Brasil, em 2000, era o sétimo colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, em 2015, nós somos o número um. Per capita, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxicos. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxicos muito deletérmico. Você vai para cada... você pega 5 ml de tintura de ioda 2% e coloca em um litro d'água, coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia, tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar, espera por uma hora, por isso que é 5, 2, 1, 1. Aguardo no número, 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%, para cada litro, um litro, por uma hora. Depois daquilo ali você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente e aquela água que está ali você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então com isso você consegue não fazer uma coisa orgânica, porque o alimento orgânico tem mais coisas do que simplesmente não ter agrotóxico. Mas você faz isso e você vai estar ingerindo muito menos ou até nenhum agrotóxico. Então é isso meus irmãos, não espere que alguém vá fazer por você e por sua família o que você próprio precisa fazer. Então você passar a limpar, a filtrar os seus alimentos, inclusive escolher melhor a própria alimentação, é a melhor coisa que você pode fazer meus irmãos, porque a idade não tem como a gente evitar. Os anos vão passando e a gente vai ficando mais velho mesmo, não tem o que fazer. Agora, ter uma boa saúde, estar em boas condições, principalmente mais velho, é uma responsabilidade sua agora, até pela sua própria família, não é nem só por você, mas por todas as pessoas que dependem de você, por tudo que você precisa fazer, você tem que estar com uma saúde boa meus irmãos. Então evite os enlatados, a gente já falou tanto, esses conservados, evite. Eu sei que eles são mais baratos justamente para isso. Olha, se a gente parar para pensar meus irmãos, que toda alimentação é abundante e deveria ser grátis, bastava a pessoa própria plantar, mas não é assim, porque eles encareceram as terras, o que a gente mais vê é terra. Você sai viajando por aí e você vê terra, terra, terra para caramba. Não, mas essas terras aí são todas reservas. Para que isso? Para que a gente não possa ter o nosso pedacinho de chão. Então faz isso para que o alimento seja produzido apenas por alguns grupos e esses grupos cobram o que tem que lucrar mesmo. Mas a verdade é que se a gente olhar para regiões, hoje ainda, que é mata fechada, você encontra essas frutas em abundância mesmo, em abundância. Quando eu era mais novo, que eu ia para Cito, e a gente via lá aquela quantidade de manga assim, na beira da estrada, que você dizia, meu irmão, quem foi que plantou? A gente tem essa ideia na cabeça, não é não? Só existe aí uma árvore de maçã porque o homem plantou. Não, quem criou isso foi Deus. O homem botou a mão e disse, aqui ninguém entra, agora é só meu. O homem não criou nada, meu irmão. O homem só está atrapalhando isso, a grande verdade é essa. Então quando você entra num mato fechado, você vai encontrar um monte de frutas que quem utiliza hoje é os animais, os que sobrevivem. Os macaquinhos, os tucanos, você vê isso lá. É muita fruta e Deus faz assim com muita abundância. Você vê água mesmo, quando você vai numa cachoeira, você olha ali uns litros e litros de água doce pura e o Criador só faz assim com muita abundância. O homem é que é mesquinho. Você vê um país como o Brasil. Ele produz tanto, meu irmão, tanto. Apesar de todas essas divisões, a falta de planejamento, a falta de recurso, tudo isso, os nossos transportes precários, todas essas coisas que atrapalham aqui, ele ainda produz tanto que ele precisa vender. E abastece vários países, porque a produção é muito grande. Agora você imagine, meus irmãos, é por isso que a gente cristão espera a volta de Cristo com muita alegria, porque quando ele voltar aqui, ele reinar, aí cada um vai viver do suor do seu rosto. Quer comer, você planta. Imagina, meus irmãos, como seria? De fato, cada um vivendo do seu suor e não do suor do irmão. Era outra história, não é verdade? Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que, com esse humilde vídeo, esse simples vídeo, tenha ensinado alguma coisa aqui a você, tenha ajudado a você se proteger, principalmente os mais novos, que não tiveram acesso a esses vídeos de nove anos atrás. Então, eu já peço também aquele like para que a gente possa continuar aqui. Quem pudesse tornar um assinante aqui do canal, faça isso. Não tem qualquer conteúdo, não tem qualquer benefício especial para você, mas saiba que cada vídeo que sair, vai sair com a sua ajuda também. Tá certo, meus irmãos? E não esquece de me seguir lá no Instagram, até para a gente não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Vocês veem que fazer esse tipo de conteúdo é complicado, é difícil, é remoso, literalmente. A gente pode sumir a qualquer momento. É por isso que você não vê outras pessoas fazerem. Outros youtubers aí, famosos, inclusive, que batem até de frente com o sistema, mas você vê que a galera evita, que sabe o preço que é. Então, eu faço esse trabalho aqui, me predisponho a fazer, mas peço também que você me ajude, seguindo lá no Instagram. Tá certo, família? Não esquece também que tem vídeo lá no canal 1, com análise do filme Doze Macacos, um filme que mostra que um dia ia chegar um mal, ia ser a vida de todo mundo, e a gente fez a análise desse filme lá no canal 1. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço, e a gente segue juntos. Fui!